Mateus capítulo 24 a partir do versículo 45 que diz assim Quem é pois o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor quando vier achar servindo assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os temulentos. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu tenho dito sempre que oportunidade não é uma coisa que fica parada te esperando. Toda oportunidade tem uma certa velocidade, umas são rápidas demais, outras até são mais lentas, mas toda oportunidade tem uma velocidade. Como é que se perde oportunidades? Precipitação é querer antecipar tempo. Precipitação é querer fazer uma coisa que você não está preparado para ela. Precipitação é você querer agir em algo que você não tem autoridade. Então cuidado, cuidado para que a precipitação não faça com que você perca grandes oportunidades na vida. Como é que se perde oportunidade? Não estando preparado para oportunidade. Como é que você quer uma oportunidade que você não está preparado para ela? Como é que você quer uma oportunidade de passar em um concurso público e sua santa se prepara para ele? Vai perder oportunidade. Você tem que estar preparado para a oportunidade que você quer nas diversas áreas da vida, nas diversas demandas da vida. Como é que se perde oportunidade? Negligência é infidelidade. O mau serbo. Ele tomava conta de um grupo de serbos e por ser negligente e infiel, deixou de tomar conta de tudo. Perdeu oportunidade. Negligente, relaxado, relato. É um negligente. Fato de qualquer jeito, vai perder oportunidade. Perder uma oportunidade de ser promovido. Perder uma oportunidade de não desperdiçar alguma coisa boa. E a infidelidade. Você não cumpre aquilo que se obriga. Era para cumprir isso, não quis cumprir. Então, vai perder oportunidade na vida, meu filho. Como é que se perde oportunidade? Covarde e medroso. Covarde e medroso, porque tem medo de tudo. Não quer correr risco. Em Juízes, capítulo 7, versículo 3, diz assim, ó, tem muita gente aí para essa guerra. Manda os covardes e medrosos caírem fora. Voltaram 22 nomes. Qual a oportunidade que eles perderam? Os 300 que foram com o Gideão. Por que eles não foram covardes e medrosos? Receberam um despojo da guerra? O medroso e o covarde não viram nada. Eles conseguiram pegar ouro, prata, dos despojos. Covarde e medroso, meu filho? Vai perder a oportunidade. O que é que faz perder a oportunidade? Ouvir pessoa errada. Ouvir gente que não tem autoridade para te dar conselho nisso que você quer. E nessa oportunidade que você está achando que é uma oportunidade. Os 10 espias. O povo de Israel foi ouvir 10 espias. Não, não dá para conquistar a terra, não. Não, perderam a oportunidade de entrar em Canaã. Morreram no deserto. Como é que se perde a oportunidade? Não acreditando na oportunidade. Volto para Israel. E Israel não acreditou que Canaã era uma oportunidade. E Israel não acreditou que Canaã era a oportunidade da vida deles. Como é que se perde a oportunidade? Duvidando o que Deus é capaz de fazer. Aquilo que eu não posso fazer, o meu Deus, é o Deus do impossível. Ele não apenas abre portas. Ele faz porta onde não existe e deixa ela aberta para mim. Se você não acreditar que Deus pode fazer aquilo que você não pode. Nessa oportunidade que você quer. Você pode perder ela. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus quiser te ajudar nesse negócio. Não tem capeta, não tem economia, não tem governo. Acredite. Deus pode fazer o que ninguém pode fazer. E te ajudar a conquistar oportunidades. Te prepare. Você tem objetivos? Você tem sonhos? Então, você se prepare que as forças dos inimigos vão se unir contra você. Deixa eu te falar uma coisa. Os amigos nos fazem bem, mas são os inimigos que nos promovem. Quando há oposição para algum projeto, algum objetivo seu, você pode ter certeza que isso é uma marca que você está na rota certa. Tem oposição, alguém se levanta, você está na rota certa. Qual é o objetivo do inimigo? Primeiro, fazer você parar o que você está fazendo. Segundo, desviar a sua atenção. Terceiro, tirar você do lugar do teu projeto e levar para o território dele para te derrotar. Querem que você pare, querem que você perca objetivos, querem que você perca sonhos. Tirar você do foco, fazer você parar e levar você onde ele pode te derrotar. Eu queria te informar que o mal não desiste fácil. Quatro vezes tentaram persuadir enemias. Para ele perder o foco, parar o que estava fazendo. E foram a quinta vez. Se você pensa que você conquistou uma vitória no processo de conquistar o seu propósito, e que você pensa que porque você derrotou alguém que queria te destruir, ou derrotou o diabo, que acabou, você está enganado. O inimigo não desiste fácil. Agora, olha essa aqui que é interessante. Nemias, estão dizendo por aí que você quer ser rei, hein? O rei vai saber e isso não vai dar certo. Fake news. Você está parando para dar atenção, é mentira. Pressão psicológica. Medo. Inibe teu potencial. Faz você desistir. Pressão psicológica. Não vai dar certo não, hein? Você não vai conquistar seu objetivo não, hein? Se você deixar o medo dominar você, você perde seus objetivos, você perde seu alvo, você perde aquilo que você está construindo no caminho da sua vitória. Falsos irmãos e falsos amigos. Se prepara que no meio da tua trajetória para conquistar teus objetivos, vai encostar alguém para tentar descobrir, dando uma de amigo seu, mas é mais amigo dos teus inimigos do que teu amigo. Porque quem é amigo de meus inimigos não é meu amigo. Você está aliançado com quem? Isso aqui são apenas alguns sinais da oposição que se levanta. Escute essa palavra que é de doutor Mike Murdoch. É minha não. É doutor Mike Murdoch. Seu futuro é determinado por sua rotina diária. Seu futuro é determinado por sua rotina diária. Eu pergunto a você. Vamos aqui. Vamos dar uma de bobo. Daquilo que a gente sabe. Por que você come todo dia? Rotina. Porque se você não se alimentar, você vai ficar fraco. E vai morrer. Por que você deve beber água? É rotina. Por que você dorme todo dia? Fique três dias sem dormir. Tente. Para ver o que vai acontecer com a tua saúde. Rotina. Faz o seguinte, pastor. Segunda-feira eu digo lá para o meu patrão. Não trabalho não. Segunda-feira é o pior dia da semana. Não trabalho não. É? Por que você vai todo dia para o trabalho? Por que você estuda? Rotina. Agora, irmãos. A gente tem rotina para tudo na vida. E pensa que as coisas espirituais não é rotina. O seu futuro é determinado por sua rotina diária. A prática constante. Tudo na vida tem rotina. Quando chega na vida espiritual, eu oro uma vez por semana. Eu leio a Bíblia de vez em quando. Ah, eu venho à igreja, é um domingo sim, outro não. Eu prego o Evangelho quando eu estou com vontade. Meu irmão. Primeira Tessalonicense 5,17. Orais sem cessar. Rotina. Provérbios 23,17. Ser no temor do Senhor todo dia. Rotina. Primeira Tessalonicense 5,16. Alegrai-vos sempre. Isso é. Tenha uma vida de alegria. Rotina. Segunda Timóteo 4,2. Pregue a tempo e fora de tempo. Rotina. Salmo 1,2. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Rotina. A fé que podemos ter. A fé do apóstolo Paulo, ela possuía três características principais. Era uma fé otimista, ativa e empreendedora. Quando você olha a vida e as ações e as atitudes do apóstolo Paulo, você vai ver que a fé de Paulo tinha essas características. Isso possibilitava ele a ter essas atitudes que eu vou falar aqui. Eu vou falar de quatro. Para que você possa aprender alguma coisa com a fé desse gigante da igreja de Jesus. Número 1. A fé de Paulo levava a ele a uma atitude do seguinte. Eu posso. Porque tem gente que pensa que a fé só leva para Deus pode. Mas a fé de Paulo não. Eu vou te mostrar na Bíblia. Eu posso. O que é que eu posso? Eu vou te dizer algumas coisas. Eu posso produzir o que é bom para sustentar a minha vida e ainda sobrar para ajudar a outra. A fé de Paulo tinha essa crença no eu posso. Eu posso produzir o que é bom para me sustentar e ainda ajudar a outra. A fé de Paulo tinha essa crença. Eu posso com Jesus viver em qualquer situação. Quando Paulo diz em Filipenses capítulo 4 versículo 12 e 13. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo. Eu posso viver em qualquer situação que a minha fé não é abalada. Porque tem gente que quando tem abundância esquece das coisas de Deus. E outros quando estão em aperto e dificuldade perdem o ânimo. Ficam desanimados. O apóstolo Paulo está dizendo. Não. Se a coisa estiver sobrando. Eu continuo firme e fiel. E se a coisa estiver feia para o meu lado. Eu também vou viver a minha vida com Deus. O apóstolo Paulo também acreditava. Eu posso prosseguir em busca de meus objetivos. E eu gosto da abertura do texto de Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço. Não é Deus, não é anjo, não é o Espírito Santo. Eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para esse cristão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu faço. Porque nós queremos que Deus faz. Nós queremos e pensamos que só Deus faz. A fé de Paulo está dizendo assim. Eu. Eu faço. Eu posso. Esquecer de tudo aquilo que me perturba. Todas as marcas ruins do meu passado. E eu posso prosseguir. Até a conquista do alvo. A fé de Paulo também dizia uma outra coisa sobre o eu posso. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Fazei morrer. Não é Deus. Não é o Espírito Santo. Eu é que tenho que fazer morrer. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição. A impureza. A vil cobiça. O apetite desordenado. A avareza que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. Nas quais em outro tempo andasse. Paulo está dizendo que é ele que tem que fazer morrer. E muitas vezes nós oramos. Senhor. Senhor. Faça morrer essa vontade. Faça morrer esse desejo. E sou eu. Sou eu que permito. É você que permite. Não pastor. De vez em quando a coisa é muito grande. A tentação é muito grande. É mesmo. E aí não dá. Você tem que rasgar a Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus. Que não vos deixará tentar acima do que podeis. E com a tentação é eu ser tentado acima da minha força. Então eu posso fazer morrer os desejos. Estou isento disso. Não. Eu estou igualzinho a você. Quando eu cedo alguma coisa. Porque eu quero ceder. Porque eu podia ter fugido. Eu podia ter escapado. Essa que é a verdade, gente. A crença de Paulo. Eu posso mortificar a minha natureza chamada carne. E em quinto lugar. O apóstolo Paulo vai dizer. Mais uma coisa sobre o eu posso. Eu posso ser mais do que vencedor. Quando ele vai dizer lá em Romanos 8, 37. Mas por todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Aí vem uma pergunta. Essa palavra não é uma palavra comum no mundo. O mundo conhece vencedor. Mas mais que vencedor. Não é uma linguagem usual. Isso é uma linguagem usual. Do mundo bíblico. Teológico. Então qual é a diferença para vencedor e mais do que vencedor? Eu te explico. Qual é a diferença? De vencedor para mais que vencedor. Então vamos lá. Vencedores vencem. Um treinamento. Esforço. Aplicação e determinação. Mais que vencedor. Pregues a morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas por todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mais que vencedor até quando é derrotado vence. Vencedores vencedores ganham medalhas ganham prêmios mais que vencedores a coroa da vida. Vencedores cruzam a linha de chegada. Mais que vencedores cruzam os céus. Vencedores ganham o que vencedores. Vencedores ganham bens. Mais que vencedores a vida eterna. Vencedores são reconhecidos pelos homens. Mais que vencedores são reconhecidos por Deus. Você é mais do que vencedor. Oh, aleluia. Eu posso ser mais do que vencedores. Porque verão a Deus. Sabe o que é limpo de coração no texto? Transparente. Aquele que fala e que age segundo o que está aqui dentro. Vontade, pensamento e sentimento. É isso. Eu falei aqui. O que eu estava sentindo aqui dentro. Mateus 5,37 diz. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Tiago 1,8 diz que o homem dobe. Não prospera nos seus caminhos. Língua dobe. Quer uma coisa? Quer outra? Tô aqui, tô ali. Sabe? Não decide, não escolhe, não determina. Não é saber que você tem esses desafios. Porque todos nós temos que enfrentar os leões, os ursos e os gigantes. A questão é como vencê-los. Então vamos para a receita de Davi. Como Davi vence o leão, o urso e o gigante? Como é que ele vence? É uma lição para nós. Para nós vencermos os desafios que representam isso. Então aqui está o segredo de Davi para vencer o leão, o urso e o gigante. Número 1, eu tenho falado muito isso aqui com vocês. Coragem. Se Davi não tivesse coragem, meu irmão, ele corria do leão, corria do urso e corria de golias. A coragem, a resistência ao medo, o domínio do medo, a coragem, ela produz uma energia psíquica e emocional para que você use todo o seu potencial contra os desafios que aparecem para você. Davi era um homem de coragem. Produzia nele uma energia psíquica e emocional para usar todo o seu potencial contra esses desafios. Não é à toa que Provérbios 24, 10 diz que se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se entregar ao medo, ao pavor do desafio, você não vai ter energia para combatê-lo. Número 2, como é que se vence desafios? Davi venceu com habilidades que ele possuía. Todo mundo aqui tem aptidões. Todo mundo aqui tem talentos. Agora, o que você precisa entender da habilidade, é que a habilidade necessita conhecimento, treinamento e prática. O problema é que as pessoas querem usar as suas habilidades na hora do desafio. Não se preparam para ele. E aí na hora que o bicho pega, eu vou tentar. Sejam elas habilidades espirituais, emocionais ou da vida, habilidades pessoais que você tenha. Não foi a primeira vez que Davi rodou uma funda. Não, ele já tinha rodado aquela funda muitas vezes. Ele tinha treinado muitas vezes como é que se rodava e soltava uma pedra. Não foi a primeira vez que Davi enfiou um facão ou uma faca no bucho de um animal. Habilidade. Você pode ter uma habilidade, mas você precisa conhecer para desenvolver essa habilidade. Você precisa treinar. Você precisa treinar. Você precisa praticar. Se você está vivenciando nesses dias uma luta, uma adversidade, e você diz É muito grande. Quem sou eu? Cada ano. É a vida. Isso aconteceu com outros. Meu filho, se você está enfrentando lutas e adversidades, e você se entregar a ela, o desânimo vai tomar conta da sua vida e você vai ser derrotado. O que é que pode produzir desânimo? As terríveis lutas da vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1,8, ele diz Olha, na Ásia, quase que eu me desesperei da vida de tanta perseguição e maldade. E Paulo chega em, em, na Macedônia, em 2 Coríntios, capítulo 7. Aí é a área que eu conheço um pouquinho. A pessoa que diz que ninguém presta, que diz que tudo é ruim, no fundo é ele que não presta, ele é que é ruim. Como dói ele dizer que ele é ruim, então ele diz que o outro é ruim. A questão é se você está afim de aplicar na sua vida. Porque se você estiver afim de aplicar na sua vida, você vai embora. Então vamos lá. Vou te dar algumas dicas aqui para você ter ânimo. Ser uma pessoa cheia de ânimo. Cheia de força, de vida. Primeiro, tenha fé. Creia. A fé é um elemento. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto